Salve rapaziada, beleza? Tudo certo? Estou falando diretamente do estado do Rio Grande do Sul Mais precisamente da cidade de Guaíba Meu nome é Breno Tobias E antes de mais nada rapaziada Eu peço que vocês curtam, comentem Se inscrevam no canal, ativem as notificações Todo aquele papo de quem tem canais no Youtube Tentando convencer vocês a se inscrever nos canais Só que aqui nesse canal você se inscreve se você quiser Se você não quiser o problema é seu E hoje rapaziada, quem acompanha o canal Quem é inscrito aqui, sabe onde é a Hard Motorsport Do meu amigo Diego Eu trouxe o Santana pra cá Domingão, final de Copa do Mundo E a gente está fazendo o que? Fazendo um polimento no Santana Eu e o Jonathan Olha quem está presente no rolé também Mais um projeto do canal aqui Esse chevetão tubarão Foda pra caralho né rapaziada Pega a visão Mas enfim, hoje o assunto é Santana Eu vou gravar tudo pra vocês aqui O polimento que o Jonathan vai executar no Santana Segue o vídeo e é nóis E aí mano velho Como é que temos? Tudo bem? Tudo na paz Tudo tranquilinho? Graças a Deus Perdendo a final da Copa hoje Mas estamos deixando uma joia nos brilhos Deus o livre rapaziada Pega a visão rapaziada Pega a visão Da pintura desse Santana Pega a visão O que vocês acharam dessa pintura rapaziada? Deixa nos comentários aí O que tu achou desse pintor aí ô Jonathan? Esse pintor aí merece um Oscar Ficou bom né negão Ficou bom pra caralho Ah Deus do livre rapaziada Pintei até as rodas Mas não dá nada Não dá nada Não tem problema Segue o bairro Olha aí mano Só nos details ô Jonathan É, nem que ser né Pra deixar ó Tá chegando a hora Tá chegando a hora Dessa barca aí Sair pra rua Deixa eu reclinar aí Olha isso Olha isso Rapaziada Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá reluzente Tá reluzente o foguete Tá reluzente o foguete Vai ser E esse gol aí Diego? Como é que vai ser dessa golzeira aí? O intuito é Fazer um monte a mar e o reflodear ele Dá um salve pro rapaziada aí Diego E aí Guzada Beleza? Tudo certo? Tudo certo Bah, o que que tu tirou aqui mano? Eu identifiquei um vazamento de água na saída da bomba ali Bah E já desmontou na correria aqui Pode crer Golzão do Do pau Que dia da semana é hoje? Domingão mano Domingão final de Copa do Mundo Nós tá como Olha isso Até que esse pintor é meia boca né ô Jonathan Tá aí o resultado rapaziada O que que vocês acham? Hã? O que que vocês acham rapaziada? Pessoalmente tá muito mais bonito Mas Pra ver pessoalmente Presença ilustre aqui ó Do Junior Beleza Já montei algumas coisas aqui Próximo vídeo já é ele no pau Aí rapaziada Não te esquece Curte Comenta Te inscreve no canal Ativa as notificações Todo aquele papo Se você quiser Se você não quiser O problema é seu Até o próximo vídeo aí E é Nóis Sra. Agora é né que ele colocando tua aula Uou O 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 E aí